Deixa eu trazer, gente, porque Rodrigo Pacheco está falando no Senado, como você está acompanhando a CNN desde cedo, é tudo ao mesmo tempo agora, falta pouquíssima gente, vamos ouvir o presidente reeleito do Senado Federal. A presidência do Senado, recebo essa missão com um sentimento de, além de gratidão, de enorme responsabilidade, sabedor das dificuldades que vivemos nessa quadra histórica do Brasil. Os últimos dois anos não foram fáceis, muito ao contrário, foram anos difíceis. E tudo o que nós vamos buscar fazer, a partir do momento que recebemos essa confiança do Senado e dos senadores e senadoras, é buscar trabalhar pelo Brasil naquilo que o Brasil verdadeiramente precisa resolver. Eu reputo que de tudo quanto há de importante para ser feito no Brasil, em relação a proposições legislativas, a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, o Código Eleitoral, a lei que disciplina as plataformas digitais, todos os marcos legais para se garantir estabilidade jurídica no país, em relação a um ponto que deve merecer nosso destaque, deve merecer nossa atenção, em função de tudo que nós vivemos recentemente, que é a defesa do Estado de Direito e a defesa da democracia. Os últimos dois anos, não obstante tenhamos uma produtividade muito alta no Senado Federal, com aprovação recorde, desde os tempos da redemocratização no Senado Federal, o ponto alto foi a defesa da democracia. Não houve um só momento em que arroubos antidemocráticos não tenham merecido resposta à altura e pronta da presidência do Senado. Nós manifestamos a nossa confiança no sistema eleitoral, nas urnas eletrônicas, na justiça eleitoral e na justiça do nosso país como um todo, estabelecemos uma boa relação com os poderes, aprovamos matérias de interesse do Poder Executivo, mantivemos a independência sem perder a harmonia. Mas, em alguns momentos, nós tivemos que fazer um enfrentamento em relação à defesa da democracia, a ponto de termos que votar uma lei de Estado de Direito em substituição à Lei de Segurança Nacional, que se mostrou providencial no momento em que as instituições foram ameaçadas e tentaram tomar de assalto a democracia brasileira, culminando com atos absurdos como os que nós vimos no dia 8 de janeiro. Portanto, o nosso compromisso é redobrado de buscar a pacificação, de buscar a estabilidade, mas sem esquecer um só minuto daquilo que aconteceu no Brasil de ofensa à democracia brasileira. Nós tivemos presente nesse Senado Federal pessoas que depois estavam vinculadas a atos terroristas, de bomba em caminhão, que participaram de audiências públicas no Senado Federal. Quero afirmar aos senhores que nós nunca mais permitiremos acontecimentos desse tipo, que esta Casa seja usada para fomentar atos antidemocráticos, questionamentos antidemocráticos de instituições brasileiras. E o que nós vimos no dia 8 de janeiro realmente nos impõe, a todos os líderes partidários, senadores e senadoras, uma grande responsabilidade de estabelecer, de uma vez por todas, aquilo que é uma realidade inafastável, de que a democracia do Brasil não pode ser abalada, que a democracia do Brasil é uma realidade e que só através da democracia nós vamos conseguir combater a fome, reduzir os índices de fome e de miséria, reduzir o desemprego, reduzir a alta de juros, reduzir a inflação, gerar estabilidade nas relações políticas, dar oportunidade às pessoas, combater os atentados às minorias, combater os atentados a populações indígenas. E o ápice disso tem se visto visualmente com o que está acontecendo com os Yanomamis em Roraima. Defender os interesses das mulheres, como nós fizemos nos últimos dois anos, com a criação da liderança da bancada feminina, a senadora Elisiane presidiu e liderou essa bancada. Com o combate ao racismo estruturante, com as causas ambientais que este Senado teve o comprometimento de conter medidas ambientais que eram mal vistas pela população internacional e que estavam a colocar a economia brasileira em estado de vigilância. O Brasil estava caminhando a passos largos para ser um páreo internacional em função do seu não compromisso com o desmatamento ilegal da Amazônia e dos nossos biomas. Com o não compromisso do combate a esse desmatamento ilegal, que é uma realidade nacional. Então, nós temos um longo trabalho pela frente. Eu quero buscar muito reconhecer a legitimidade da oposição, a legitimidade da situação, da maioria, da minoria, buscar estabelecer, como fiz nesses últimos dois anos, uma relação amistosa e de harmonia e de respeito com os meus colegas senadores, a ponto de que nós possamos, de fato, fazer do Senado Federal um instrumento de melhora da qualidade de vida da população brasileira. Gente, você está ouvindo novamente o presidente reeleito do Senado. O Brasil está ouvindo novamente o presidente reeleito do Senado.